Coringa 2 está sofrendo o mesmo mal do seu antecessor? Será que essas críticas negativas que vieram estão sendo, talvez, fundamentadas de uma forma um pouco enviesada? E no final das contas é um filme maravilhoso e nós vamos nos surpreender? Afinal, família, Joker 2 será bom ou será ruim? Quem vai rir por último? Não sei, mas quem rir por último vai rir melhor. Ou será que não? Ou será que não? Gil, e se a gente sair chorando no cinema? Nossa senhora. Que é que foi o que aconteceu, né? Foi, foi. Eu vou dizer pra vocês, sinceramente e honestamente, agora as minhas expectativas pra esse filme estão lá abaixo. Assim como a pré-venda dos ingressos. Nossa. Mas, gente, o primeiro também foi isso, né? A galera falou mal e teve umas críticas e no final foi um bom filme. É, ele foi exibido, os dois foram exibidos em Veneza. E lá em Veneza também não foi essa maravilha toda, né? Que depois se mostrou nas bilheterias. Só lembrando, né? Antes do Deadpool, o Joker, o primeiro filme do Rocky Phoenix, era o filme R-rated com maior bilheteria. Bateu um bilhão, um cacete. Que era uma coisa, foi uma surpresa. Sim. Então é isso, será que esse filme vai surpreender de novo? Aí a gente entra com os poréns. É, eu quero trazer um pouco até dessa mística do filme Bateu Bilhão, porque eu acho que muito disso, não vou dizer que se deve ao marketing do Coringa, mas acho que se deve muito ao peso do personagem e do que foi construído nos últimos anos. A gente estava conversando sobre o Coringa do Heath Ledger e até sobre o Coringa do Jared Leto, e acho que a mística de interpretar o Coringa é muito forte. E isso está muito presente até no contexto de você conversar com as pessoas e de entender como é que vai ser esse Coringa. E a curiosidade também de verem como vão interpretar esse personagem. O Rocky Phoenix, ele é um ator excelente, super consagrado, e eu acho que teve um pouco dessa mística um pouco também ali de entender como é que ele vai trazer essa nova encarnação. O Heath Ledger, até onde a gente sabe, é a interpretação definitiva do Coringa do cinema, pelo menos é a minha opinião. Melhor que o Jared Leto, você acha? Então, a controvérsia. O quê? Eu não acho que a gente está falando sério, bro. É porque eu caio, vocês jogam a pilha e eu caio na zona da pilha de vocês. Não, o pior é que ele está me dando como ele está com você sobre o Jared Leto. Não, tipo, a gente acabou de gravar o ranking dos Coringas, então a gente nem botou o Jared Leto na zona do ranking. Ele ficou no menos cinco, menos oito, sei lá que zorra foi. O que eu quero dizer é que tem a mística do personagem, sabe? E eu acho que isso ajudou a bater bilhão. Eu acho que o que esse filme estava contando muito era com o histórico do primeiro, obviamente, né? De ter batido bilhão, de ter sido um sucesso, e também querendo fazer algo diferente, trazendo a Lady Gaga. Eu acho que o foco de trazer a Lady Gaga era um pouco de tentar transformar essa história do Coringa da forma que o Todd Phillips quer contar da cabeça dele, que não necessariamente pode se conectar com a maioria, porque desde o início estão havendo essas discussões se o filme é musical ou não é, e acho que pelo filme não ter se definido direito como musical desde o início, é uma grande falha de marketing que talvez pegue as pessoas desprevenidas, e aí quando chega lá tem uma galera que não gosta de musical, sabe? Não, mas isso é o marketing, né? E o marketing decidiu que não vão vender o filme como musical. Um erro crasso, eu achei, sabe? Ah, é. Tipo, estão enganando. Não, mais ou menos, porque assim, tem muita gente, é isso, tem muita gente que tem preconceito com o autor musical. E isso é errado, cara, a gente tem musicais maravilhosos. Concordo, mas acho que por você estar vendendo o filme sem ser musical, sendo musical... Olha só, Rei Leão. É um musical. É um musical. Ele foi vendido com um musical? É uma animação da Disney. Mas é um musical! Mas você vai ver uma animação da Disney e não entender que é um musical lá na cadeia de 90, Alan Menken, sacou? Fazendo a trilha só, Hans Zimmer, no talo da sua carreira. Então, o que eu quero dizer é, tipo, o filme do Coringa, o primeiro, ele não é um musical. Ele é um filme do Coringa, é uma história linear. Não estou dizendo que o musical é ruim, eu adoro musical, eu sou fã de musical. Qual é o seu musical favorito? Rapaz, eu gosto de... Não, sério, ó, vamos lá, vamos lá. Se for falar de musical, Rei Leão, sim, assisti da Broadway. Vamos lá. Assisti também o do Rent, um amigo meu fez uma montagem foda, foda, e ele estudou musical aqui em São Paulo. Hamilton. E quero ver... Puta, Hamilton, também. Eu, 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 nossa, não, não pode falar. Não pode falar, não. Mas eu, eu assisti Hamilton, por meios exclusos, e... Tá no Disney Plus. Agora tá no Disney Plus, olha aí, pronto. Mas, sim, um amigo meu, o Luiz, que morava comigo, ele me viciou em Hamilton. Então, ele, inclusive, trouxe pra mim de Londres um imãzinho de Hamilton. Mas a gente já tá desviando. O foco todo... A gente não, você. Você me perguntou qual era o musical favorito, me fez desviar. Não bota essa culpa em mim, não. Esse Coringa está vindo de um filme que era um, e agora vamos ter outro filme, e isso não foi contado. E acho que isso tá sendo provado até na venda baixa da bilheteria. Mas a gente não assistiu ainda, né? Talvez tudo isso esteja explicado. Será? Eu acho que o primeiro filme é musical também. Primeiro filme musical? Sim. O musical mudo. Não, é que assim, o conceito de musical... Teve um dia que viraram pra mim e falaram que Fantástica Fábrica de Chocolate, todos os três filmes eram musicais. Sim. E aí eu comecei a pensar, cara, eu nunca tinha visto o segundo filme do Tim Burton como um musical. E aí depois eu fui ver e realmente tem muita música. E eu não necessariamente levei como musical porque a cena não parava pra alguém cantar que não fosse o Zumpa Lumpas. E aí a música continuava. Eu fui rever o primeiro Joker, tem muita música. O tempo inteiro tem muita música, mas não existe a parada de alguém literalmente parar para cantar. Então não tem essa quebra. Eu não sei como esse segundo filme vai ser. Eu acho que eles vão cantar pra caramba. Mas o quanto que a presença de música faz ser um musical ou não. Porque o primeiro filme tem música pra caramba. O que eu acho que... A cena mais icônica... Desculpa te cortar um pedaço. É com música. É a música. Gente, mas aí música por música, Deadpool e Wolverine, Guardiões da Galáxia 1, 2 e 3, todos esses filmes têm músicas tocando com na trilha sonora. Então, mas aí é incrível. Porque assim, a gente já entendeu aqui que pelo visto o segundo filme não tem músicas autorais. Não são músicas originais. São músicas que já existem que vão tocar. Agora, como isso vai ser exteriorizado na tela, eu já não sei. O que eu acho é o seguinte. Eu concordo com o João na parte D. O Matt Reeves tinha uma ideia que era a seguinte. Eu quero fazer um filme artístico. Quero fazer um filme que conte a história desse fulano aqui e que tem essas críticas sociais e blá, blá, blá. E aí ele se valeu do nome Coringa. O Todd Rainey você tá falando. Todd Reeves é o do Batman. É, isso. Eu sabia que eu tinha errado alguma coisa. O Todd Phillips, ele se valeu de um nome que é Coringa pra entregar um filme artístico que ele queria entregar. E aí a Warner virou e falou, não, mas faz aí com o nome do Coringa e tal. E aí ele pega alguns elementos, mas assim, a verdade é, a história do Arthur Fleck, ele podia ser qualquer pessoa. Ele não precisava ser o Coringa lá. E o nome do Coringa foi usado justamente pra trazer um público a mais e pra trazer um público, conquistar um público por conta do nome Coringa. Ele podia ser o Robert De Niro em Taxi Driver, inclusive. E não ia fazer diferença nenhuma. Exato, é o mesmo filme. O filme, ele funciona pra qualquer tipo de personagem. A questão é, eles pegaram um personagem mais apelativo. O que eu acho que vai acontecer nesse segundo. O Todd Phillips, ele vai tacar a merda no ventilador. Ele vai assumir 100% a visão artística dele. E ele não vai mais se apegar ao fato de que tem que ser Coringa, de que tem que ser Gota, de que tem que ser sei lá o quê. Ele vai sair completamente da casinha e ele vai entregar 100% da visão artística que ele queria, que ele não conseguiu no primeiro porque ele tava sendo segurado pelas séries da DC ou da Warner de ser colocado aí com o Coringa, Gotham, ligação com o Bruce Wayne. Eu acho que o segundo filme vai ser uma parada 100% artística, que vão ter as músicas lá dos anos 60, americanas, que o Tiago falou. Vai ser um musical mesmo, a galera vai cantar, vai ter música. Não sei como isso vai ser exteriorizado. Não aqui no Brasil, porque ninguém conhece. Exatamente. São músicas que a mãe dele ouvia, segundo o Todd Phillips. Que a mãe do Arthur Fleck ouvia. Eu acho que vai ser uma coisa muito pessoal do Todd Phillips e uma coisa muito artística mesmo, uma visão artística dele. E aí que a parada entra da gente não saber se vai fazer tanto sucesso. Que é o fato de que ele vai funcionar pra algumas pessoas, eu acredito sim. Só que pra quem tá esperando aquela sequência do Coringa, Garlequina, o mundo de Gotham, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o problema maior, desculpa te cortar, João, mas assim, eu acho que o problema maior é justamente como que essas músicas vão estar contando a história. Músicas não conhecidas pelas pessoas. Diferente se a gente tivesse ali no meio músicas da própria Lady Gaga, sei lá, um BTS, um Queen. Isso é engraçado. Sabe, umas coisas assim mais pop, mais atuais. Eu acho que o problema vai ser, talvez, possa ser justamente de serem músicas não conhecidas fora dos Estados Unidos. Que pros Estados Unidos talvez ele faça muito sentido. Pra cabeça do Todd Phillips, ele escolheu as músicas que fazem sentido pra ele, com a história que ele quer contar. Mas será que isso vai ser o furabolha? Eu acho que é o filme dele, pra ele, ele queria fazer. É sobre isso que eu quero falar. Primeiro é que eu consegui imaginar aqui a Lady Gaga e o Joaquin Phoenix cantando Bad Romance um pra outro, vestidos de Coringa e Alequina. Numa versão meio lenta. Faltou, faltou. Imagina o Joaquin Phoenix chegando pra ela Caught in a Bad Romance. Seria um top. Mas, pegando o que você falou, Gil, eu vou trazer um exemplo aqui, que eu acho que é um pouco de esticar a corda, mas faz parte de um filme em que o primeiro, de certa forma, fez sucesso, e aí no segundo, o diretor esticou tanto, 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 que o resultado foi abaixo do esperado. Quero falar aqui de Batman e Robin. É, então, Batman e Robin do Joe Schumacher. O primeiro Batman dele, que foi o Batman Forever, o Batman Eternamente, ele já é uma certa loucura colorida. Mas é uma loucura colorida, quadrinhos, organizada. Chegou no Batman e Robin, é um show de trocadilhos, é um show de... Show de horrores. Hã? Show de horrores. É um show de horrores. Assim, eu só gosto de Batman e Robin porque eu vi ele quando eu tinha seis anos de idade, tenho uma memória afetiva legal, e hoje eu assisto pra dar risada. Sim. Não assisto pra... É uma chuva de trocadilhos e frases ruins, sabe? Calabanga, né? Calabanga. Baticard. Não saia da caverna sem eles. Sabe o que matou os dinossauros? A Era do Gelo. Então, assim, você tem uma sequência de escolhas péssimas de roteiro e até mesmo de direção em que o Joe Schumacher, ele teve carta branca da Warner pra fazer após o sucesso de Batman Forever. E não foi o que estavam esperando. Não só a carta branca, mas o cartão de crédito também, né? O cheque branco. Porra! O primeiro custou 60, 70 milhões, o segundo, estão falando aí, 200. Porra! Nossa senhora! É muito dinheiro, velho! E o Todd... É isso. E agora o Todd Phillips, ele teve essa carta branca da Warner pra fazer a viela artística que ele pensou lá, o viés artístico que ele pensou lá. E... Beleza! Ele tem esse direito como diretor. E a gente tem o direito de assistir e gostar ou não, claro. Mas até quando, né? Qual o limite dele chegar e poder fazer esse filme da cabeça dele sem necessariamente pensar no que uma audiência, no que um público pode querer ver? Tem que haver um certo equilíbrio, pelo menos na minha opinião. O diretor quer entregar e tem que entregar sim a visão dele e do produto. Mas acho que ao mesmo tempo o público não pode ser enganado. Entendeu? Acho que ao mesmo tempo o público tem que entender o que pode acontecer por ali. É, porque tá lá no pôster, né? Um Joker, né? Um Coringa e uma Alequina. Tipo, se é uma coisa que não é... Não são os personagens, e aí? Pois é. Fomos enganados! Fomos tapeados! Então, assim, claro, que a gente tá especulando aqui com base em apenas as notícias. Não, mas sobre isso... Como todo mundo lá no ar, que é o Vozes da Nossa Cabeça. A gente tá meio coringado. Mas sobre isso de liberdade criativa, eu vou dar dois exemplos aqui. O primeiro é o Taika Waititi, que eu acho que ele foi um grande exemplo de... Entregou bons trabalhos, aí liberaram a rédea pra ele e quando ele deixou que a mente dele tomasse conta, ele entregou um produto que, assim, não tem condição, que é o Thor Love and Thunder, Amor e Trovão, sem julgamentos aí, pra quem gosta, mas eu acho uma bosta. É uma rédea? Eu acho, tipo, um dos piores filmes da Marvel. Eu acho que é muito porque o Taika Waititi tá completamente fora da casinha, sem rédea nenhuma. Outro exemplo que eu dou aqui é também de um diretor que trabalhou com o Joaquin Phoenix, que é o Ari Aster. O Ari Aster, ele tem Hereditário, ele tem Midsommar, que são dois filmes que, apesar deles serem um pouco controversos, a galera gosta e gosta da visão dele, mas foram filmes que levantaram a bola do nossa, meu, que mente maluca. E aí ele veio com Boys of Raid, que é o filme que o Joaquin Phoenix fez e eu achei esse filme completamente fora da casinha e eu senti que é justamente aquilo, as rédeas sendo soltas pra uma liberdade criativa que pode dar muito certo assim como pode dar muito errado. Então eu acredito que esse possa ser o exemplo do Todd Phillips. Eu espero que dê certo, eu não acho que vai ser um filme completamente odiado ou completamente mal interpretado como foi o Boys of Raid, que é um filme que ele, a maioria das pessoas não gostou, que justamente não entendeu, é um filme caótico, inclusive se você entendeu, me explique na legenda. Mas eu acredito que possa ser sim esse exemplo que a gente tá dando aqui de rédeas liberadas, fazer tudo porque ele acha que é legal pra ele e aí esquece dessa questão de talvez agradar um público aí que tá criando uma certa expectativa para com o filme. Boa, boa. Vamos trazer só uns dados aqui pra galera situar do quanto que tá essa preocupação com Coringa. A gente teve a pré-venda de ingressos do filme e está abaixo de filmes que fracassaram, como por exemplo As Marvels e The Flash. Sabe? Tá nesse nível. Então, toda a expectativa do filme bater 100 milhões nos primeiros dias em cartaz já tá indo pro ralo. Puta, cara, o que me preocupa mais é que nem As Marvels nem The Flash são filmes ruins. Então, As Marvels é um filme deslocado de seu tempo e The Flash tem aquela problemática do CD-R e tal. Eu também gostei de The Flash assim como você. Puta, eu sou uma grande defensor de The Flash. A gente vai ser crucificado aqui de novo. Eu sou uma grande defensor de The Flash. Então tem três aqui? Tem três aqui. Eu gostei muito. Eu vi três vezes. Eu também vi três vezes. Eu vi três vezes. Eu vi três vezes. Mas o que é pior? Desculpa, vou mudar de assunto rapidinho. Eu virava pras pessoas e eu saí depois da primeira sessão e eu falava pra todo mundo gente, The Flash é incrível e tal. Aí as pessoas saíram me odiando e eu... Caramba, ainda bem que eu não trabalhava na Omelete. Gente, eu também na época não tava não. Gente, eu ia ser muito fórum, ainda não sei quem virou e falou que era o melhor filme de Superman. Eu achei muito bom. A tropa dos cancelados aqui porque eu também curti muito The Flash. Ah, mas me pegou muito no sentimental também por conta da minha mãe então eu não sei se foi isso mas eu acho que é um filme que tem história, velho. Ele tem coração lá, ele tem significado e aí eu saí do primeiro tipo, com o meu coração preenchido, sabe? Então eu acho que no final a questão do Joker também é essa, né? E é uma coisa que a gente precisa entender a internet precisa entender as pessoas que assistem a gente precisa entender no final cada um tem a sua opinião apesar do Pix tá caindo aqui todo dia a mesma discussão todo dia ó, é que a gente tava falando a galera do Joker não fez o Pix por isso que a gente tava falando mas enfim a verdade é essa não cai Pix nenhum a gente tem genuinamente opiniões diferentes do que outras pessoas e aí é isso a gente fala de coração o que a gente sente ou não o Joker pode ser um filme que a maioria de nós acha uma bosta como a maioria de nós acha bom aí entra aí nesse limbo de tem gente que gosta de Madame Tia mais que o Soldado Invernal o Romariz achou eita lelê o Romariz hipoteticamente hipoteticamente foi por aqui e dito isso o Romariz ele achou o Coringa diferente Coringa Delirador ele achou diferente quando falou diferente acho que diferente do Thiago quer dizer que algumas pessoas podem adorar e outras pessoas podem odiar é basicamente isso é a gente vai descobrir vamos ligar pra ele perguntar o que ele acha vamos lá a gente sabe quando a gente vai descobrir isso no dia 3 de outubro com a estreia de Coringa Delirio A2 a depender aí o Todd Phillips já falou que não vai fazer uma continuação então não veremos Coringa Menage Atruar mas eu acho nunca se sabe entrou grana eu não duvido nada gente desculpa essa sequência não era pra existir o primeiro fez sucesso foi incrível aí ele virou e falou vamos ver mais grana entrando não era pra existir esse filme então nunca se sabe vamos ver então é isso Coringa Delirador dia 3 de outubro agora a gente tem que aguardar esperar todos juntos em corrente de oração pra ver se o filme vai ser dá as mãos vamos dar as mãos vamos dar as mãos vamos dar as mãos